Olá, sou o Maurinho Martins, participando do canto aqui na área na categoria Secular. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi deu pra mim, eu vou meter louco. E não importa o que diga, eu não vou mais voltar. A vez escuta a sua vida, eu não custe de cá. E agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todo. E tem que acabar essa noite. Ui, ai, tem que acabar essa noite, sando. Olá, meu nome é Fernanda Costa, estou participando do canto aqui na área na categoria Secular. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo e o meu melhor amigo é o meu amor. Olá, eu me chamo Janaína Fistal, estou participando do canto aqui na área na categoria Secular. Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você. Contar que perde outra boca. Dizer que já tem mais de um ano. Dizer também que eu te amo. Mas gosto de outra. Dizer que já tem mais de um ano. Dizer também que eu te amo. Oi, meu nome é Joy. Sou mais participante do canto aqui na área na categoria Secular. Se ainda quiser fugir comigo, eu não desisti. Se você estiver ouvindo isso, eu sobrevivi. 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 Estou participando do canto aqui na Rí, categoria gospel. Quero ser fiel. Vou cantar o refrão do Globo. Toda vez que você tenta se alegrar, uma chuva de tristeza vem molhar a sua vida. É uma espada dividindo o coração, é uma dor que já não tem explicação. Há uma ferida, você se ajoelha e fala com Jesus, que já não suporta mais levar a cruz. Pensar em desistir, mas eu hoje estou aqui pra lhe dizer, vai orando e não desista de bater, que esta porta vai se arrastar. Olá, eu sou a Carla Cristina. Eu estou participando do canto aqui na Rí na categoria gospel. Não haverá mais noite ali. Não haverá nem o clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim.